e nesses últimos tempos vem surgindo muitos cantores no meio da música nordestina e hoje vou te mostrar um pouco mais a trajetória do cantor Marcelo Souza ele que vem sendo cotado por diversas pessoas como uma das grandes promessas do arroz do ano de 2023 recentemente ele gravou seu álbum com músicas inéditas e regravações e vem chamando muita atenção nas redes sociais Fala minha rapaziada como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley dessa vez você vai conhecer um pouco mais do cantor Marcelo Souza ele que vem crescendo bastante em alguns lugares da Bahia vale muito a pena você conhecer ele velho Marcelo dos Santos Souza popularmente conhecido como Marcelo Souza nasceu no dia 7 de março do ano de 1995 na cidade de Tororó na Bahia ele que é filho de Dona Edivânia e de seu Marcelo começou a despontar em algumas regiões da Bahia pelo seu talento tanto nas suas interpretações como também na sua presença de palco ele que começou a se envolver na música desde muito novo e assim como muitos cantores que estão em evidência nos dias atuais Marcelo começou cantando na igreja na música ele tem como referência os cantores de Arrocha Pablo e Tayroni Marcelo Souza deu início a sua carreira profissional no ano de 2017 onde gravou seu primeiro álbum nessa época vale a pena ressaltar que ele morava em Serrana Minas Gerais lugar esse que ele morou durante dois anos onde passou por alguns projetos musicais e como não dava para sobreviver da música ainda ele trabalhou em uma fábrica de calçados e em 2020 ele voltou para a Bahia e em parceria de Bruno BS seu produtor e sócio ele gravou mais um projeto dessa vez titulado como o retorno se destacando em sua cidade e cidades vizinhas fazendo inúmeros shows até que em 2022 ele chamou atenção de Naldo Malha e Chamego Produções que hoje são seus sócios e resolveram cuidar de sua carreira artística e de lá para cá Marcelo vem colhendo bons frutos para vocês terem noção do que eu estou falando no final do mesmo ano ele lançou o álbum intitulado como Descompassão do seu coração que destacou bastante em alguns lugares e no mês de março de 2023 ele gravou a música americana na vaquejada do cantor Grandão Vaqueiro porém no Arrocha e vem recebendo muitos elogios considerados por diversas pessoas como a melhor interpretação do Arrocha até o presente momento mas e você olhando essa música americana na vaquejada na voz de Marcelo Souza você gostou da interpretação dele deixa aqui embaixo nos comentários a música gente nova que foi citada no início deste vídeo e foi lançada há poucos dias atrás e vem um crescimento gigantesco contendo milhares de reproduções em poucos dias se você quiser ouvir a música completa eu vou deixar o link aqui na descrição mas deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou da trajetória de Marcelo Souza na minha humilde opinião ele vai se tornar um dos grandes artistas da música baiana pode aguardar esse nome se você não acompanha o artista vale muito a pena você ir lá e conferir na minha humilde opinião que chama mais atenção de Marcelo é sua própria identidade ele é um cara que não copia ninguém tem o seu jeito único de cantar e nos dias atuais em que muitos cantores tentam copiar outro você tem sua própria identidade isso é o diferencial e o impressionante disso tudo rapaziada é ver mais um artista no meio da música baiana se destacando mais um artista no meio do Arrocha Marcelo Souza sem sombra de dúvidas como eu citei anteriormente ele vai se tornar um dos grandes artistas da música baiana mais precisamente do Arrocha o Arrocha que a cada dia que se passa a ganhar mais espaço no meio da música nordestina diga-se de passagem que no atual momento no meio da música nacional e Marcelo Souza é um dos caras que eu aposto muito para ele ser um dos grandes sucessos aí deste mês de Abril até o São João mas vale muito a pena você conferir eu vou deixar nas redes sociais de Marcelo Souza na descrição para vocês ir lá porque com certeza aquilo que eu falei no início do vídeo você vai ver muito falar E aí eu 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 Obrigado.